Olha, gente, eu tô mostrando aqui pra vocês a minha palmeirinha. Essa palmeira eu ganhei. Tava plantada no chão, aí a mulher me deu, a gente arrancou, tava dentro de uma lata, foi um trabalheira pra arrancar. Ah, mas eu tinha que trazer, porque é muito linda. Ela vai crescer muito alta. Muito alta mesmo, ela vai crescer, eu não sei o nome. Olha como ela tá desenvolvida. Nossa, vai ficar muito linda aqui na minha chácara. Eu tinha outra palmeira. Essa aqui que eu tô mostrando pra vocês, é uma que era lindíssima. Eu fiz quatro mudas e morreram, ó. Fiquei com essa. Lá na minha casa, ela ficava na calçada e agora tá muito bonita aqui na chácara. E as outras duas mudas, elas morreram. Também, tá vendo? Nascendo folhas novas. Tá legal, eu tô gostando, ó. Não vejo a hora de fazer a varanda pra colocar ela na varanda. Gente, ela era enorme, enorme, enorme. Quem me segue aí sabe que ela era uma palmeira linda. E aí eu tinha aquela outra palmeira. E aí eu fui mudar e acabei matando a bichinha. Aí tá aí. Tudo lindo, né? Palmeira é muito...